Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, gente. No vídeo de hoje eu vou falar do que eu usei essa semana e a outra, né? Tem coisas aqui de duas semanas, tá? Sexta-feira passada eu não postei os meus usados da semana, preferi postar um top aí, então eu preferi acumular, achei mais legal acumular aí de duas semanas pra ter bastante coisa aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Mas antes, gente, se você gosta do mundo perfumado, ama perfumaria assim como eu, deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho que assim o YouTube sempre vai te notificar quando os vídeos forem para o ar e compartilha esse vídeo aí em suas redes sociais pros seus amigos e suas amigas, tá bom? Então vamos lá, gente, eu vou começar pelo cabelo, tá? Essa semana eu comprei e já tô começando a usar o shampoo e o condicionador da Treceme, esse bonitinho aqui, da Treceme, que é o liso queratina, que eu controlo o frizz, frizz, sabe? Aquele frizz que incomoda muita gente e a mim incomoda demais. Gente, eu gosto muito da linha Treceme, gente, é uma das linhas que eu mais gosto, é uma das linhas que eu mais uso, assim, de shampoo e condicionador, é, gosto muito, 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 fora o cheirinho, gente, fora o cheirinho. Vocês são iguais, assim, eu sou daquelas pessoas que tudo tem que abrir pra sentir o cheirinho. É muito cheiroso. Parece que, assim, comigo, né? Parece que, assim, o produto ele tem que me conquistar pelo que ele tem a oferecer e o cheirinho, sabe? E eu gosto muito dessa linha, tá? Eu gosto muito mesmo. Então esse é o shampoozinho, condicionador que eu tô começando a usar agora, o que eu tava usando antes, que é Dove, já acabou. Mas já acabou aquele vidrão, é, porque, assim, não é só eu que uso o shampoo e o condicionador, a minha filha também usa. Às vezes meu filho prefere usar o meu do que o dele, entendeu? Então, enfim, acaba mais rápido, né? Gente, de hidratante, eu continuo usando o da Jequiti, esse Sense aqui, porque, como eu falei, ele tá cheio, tá perto de vencer. Então eu tô usando, assim, pra liquidar rapidinho, tá? Então eu tô usando bastante esse aqui. E eu usei também esse Natura Todo Dia de framboes e pimenta vermelha. Usei bastante, usei quase todas as noites, eu usei esse hidratante aqui. Ai, ele é tão cheiroso, gente. Eu gosto, acho muito, 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 muito cheirosinho, tá? Muito cheirosinho. Ele tem uma textura bem cremosa e tal, mas eu gosto. Eu gosto de usar, eu acho cheirosinho. Então eu usei bastante esse aqui, tá? De sabonete líquido, eu usei, já tá até acabando já, o Crisca Drama. Tá? Eu usei o Crisca Drama. É bem o cheirinho do perfume, lógico, bem mais suave, né? Mas uma delícia. Eu usei ele por alguns dias. Usei também por alguns dias o Crisca Tradicional, tá? Ele é com partículas iluminadoras, tá? Ele também é bem cheirosinho, bem o cheirinho do perfume, mas bem, bem mais suave, lógico, do que o perfume, tá bom? Mas eu usei também por alguns dias. E outro que eu trouxe, só que eu usei bastante, só que não tá aqui, tá no banheiro, é aquele sabonete Lux, sabe? O de rosas brancas. É, só que eu uso muito o sachê. Eu compro muito o sachê, que é o sabonete líquido. Aí eu vou botando no potinho, sabe? E eu tô usando quase todos os dias, eu tô usando esse Lux de rosas brancas. Muito bom o cheiro, gente. Gosto muito. O sabonete líquido, tá, né? O sabonete barra, não, o sabonete líquido. E vamos para os perfumes. Perfumes, gente. Qual que eu usei bastante? Esse aqui, eu usei por dois dias, tá? Eu usei por dois dias, que é a Urna, a Urna Artisan da Natura. Esse bonitinho aqui. O Urna Artisan da Natura. Gente. Não vou nem borrifar, porque eu não tenho necessidade. Vocês já sentem a fragrância por aqui. Gente, ele é um floral chipre. Eu gosto, eu acho ele um perfume delicioso. Sabe? Eu acho ele um perfume versátil. Você pode usar de dia, pode usar de noite. Sabe? Eu uso em qualquer estação do ano, tá? Mas no verão eu só dou uma dosada nas borrifadas, tá? Pra não ficar muito enjoativo. Mas pra mim é um perfume versátil. Então se você procura um perfume assim... Eu, porque eu gosto mesmo e amo perfume. Então tem... Eu gosto de comprar perfume, eu gosto de ter na coleção, enfim. Mas a gente sabe que tem pessoas que tem um ou dois perfumes no máximo. Então se você procura um perfume pra você ter, que dá pra você usar de dia, dá pra você usar de noite, dá até pra você usar pra trabalhar, dá pra usar em qualquer estação. Então eu indico esse Urna Artisan, tá bom? Se você não conhece, procura conhecer porque é uma fragrância deliciosa, tá? E eu usei por dois dias, tá? Outro que eu usei... Esse aqui eu usei de noite. Eu usei as noites. Não foram todas as noites, mas eu usei de noite, gente. Que é o Ecos Pitanga. Ecos Pitanga também na Natura, tá? Gente, esse perfume eu usei tanto. Ai, ele é delicioso. Delicioso. Vou borrifar, tá, gente? Vou borrifar. Vou borrifar do bom. Gente, ele é um perfume... Delicioso. Eu usei quase todas as noites. Ele tem uma saída bem fresca, sabe? Bem cítrica. Gostosa, sabe? Eu confesso que eu não sou muito fã de perfumes cítricos, tá? Não sou muito fã de perfumes cítricos, mas eu gosto muito desse. Ele é um frescor cítrico, mas nada muito assim... Só cítrico, sabe? Ele é gostoso. Ele é um perfume potente. Eu considero ele potente com uma projeção, uma fixação boa. Eu usava muito, muito esse perfume quando mais jovem. Eu dei uma parada de usar. Agora estou voltando a usar ele. Mas eu usava muito até para trabalhar, gente. Até para trabalhar eu usava esse perfume. Porque a projeção e a fixação dele é boa. Pelo menos na minha pele, tá? Então eu usei esse daqui. Muito, muito bom. Outro que eu usei, gente... Esse aqui, olha, minha paixão. Minha paixão. Esse aqui eu também usei por dois dias, tá? Que é o Crisca Sonhos da Natura. Gente, eu tenho outras... Tenho outras empresas, tá? Não é só Natura, não. Eu não botei na ordem. Eu estou falando aleatório, tá? Gente, esse perfume é doce. Gente, vocês que amam perfume doce... Pode cair dentro desse perfume. Pode. Pode ser feliz com esse perfume, tá? Vamos borrifar. Gente. Meu Deus. Ele é um perfume doce. É um perfume gourmand. Delicioso, gente. Aí tem uma nota de doce de leite. Que dá água na boca. Gente, se vocês gostam de perfume doce. Que dá água na boca. Gourmand. Pode cair dentro desse perfume, tá? Porque ele é delicioso. Maravilhoso. E eu usei por dois dias. Agora que a gente está no inverno. Aqui no Rio de Janeiro. O inverno está sendo assim. Praticamente todos os dias, tá? De manhã é um frio. Um frio mesmo. Tem dias um pouquinho menos frio. Mas tem outros que está marcando assim. Dez, onze graus. A hora que eu saio de casa. Eu saio antes das seis da manhã. Está bem frio. Durante o dia tem aquele sol. Tem dias que o sol está bem quente. E tem outros que você fica no sol. Ainda sente um friozinho assim. Mas de leve. E de noite cai a temperatura também. Fica bem frio mesmo. Sabe? Então assim. Eu acho uma época muito boa. Para vocês usarem esses perfumes doces e gourmand que vocês têm. Entendeu? Porque é um perfume que não vai incomodar. Entendeu? Pode ser assim. Eu me empolgo nas borrifadas, tá? Me empolgo, gente. Eu sou aquela pessoa que usa de doze a quinze borrifadas, tá? De doze a quinze borrifadas. Só que aí é o que eu falo. Tem perfumes e épocas que eu dou uma dosada nas borrifadas. Esse aqui, por exemplo. Eu confesso que eu dou umas dez borrifadas dele. Mesmo assim. Eu dou umas dez. Dez borrifadas, tá? Às vezes doze. É delicioso. Delicioso, tá? Eu gosto muito desse perfume, gente. Coloca aqui nos comentários, gente. Agora eu fiquei curiosa. Coloca aqui nos comentários. Quantas borrifadas de perfume vocês usam? Vocês usam. Eu sou daquela que dou de doze a quinze borrifadas, tá? Tem perfumes que eu dou dez borrifadas. Tem outros, assim, que eu dou oito borrifadas. Tem uns fortes, assim, que eu tô usando agora pro inverno. Que eu dou quatro borrifadas e tá perfeito. Mas em sua grande maioria, eu dou de doze a quinze borrifadas. Então, coloque aqui nos comentários. Quantas borrifadas vocês colocam do perfume de vocês aí. Que eu fico curiosa. Pra saber se eu sou a única que exagera. Se eu sou a única que exagera. Gente, outro perfume. Que eu usei. Esse aqui eu usei um dia só. Tá? Que é o Glamour Diva. Da Boticário. Glamour Diva da Boticário. Esse é o novo frasco. Eu fiz. Já gravei resenha dele, tá? E se ele não foi ao ar essa semana. Ele tá pra... Já tá pra ir pro ar, tá? Porque eu já gravei um vídeo. Gente, esse é um perfume, tá? É um perfume adocicado de leve, tá? Ele tem uma nota de cereja. Você sente. E ele tem um toque amendoado, tá? Depois dessa reformulação. Ele continua com a mesma fragrância. Mesmo aroma. Só que ele perdeu a potência e a fixação. Então ele projeta e fixa por menos tempo do que projetava e fixava quando era o frasco anterior. E antes da reformulação, tá? Mas o aroma, a fragrância continua a mesma, tá? Ele só pecou nisso agora. Então eu, assim, eu continuo usando. Só que eu não uso mais assim como eu usava antigamente pra sair e tal. Então eu acabo, às vezes, usando até mais pra trabalhar do que pra sair. Então esse aqui eu usei uma vez só. Já já a resenha dele vai pro ar, gente. Outro. Outro que eu usei é o Luna Absoluta da Natura. Luna Absoluta da Natura. Gente, esse aqui eu já gravei resenha. Também já vai pro... Não, ele já tá... Eu já tenho resenha no ar. No final eu vou colocar o cardzinho pra vocês assistirem. Ele já tá no ar. Gente, eu vou borrifar. Vou borrifar na tampa. Deixa eu borrifar na tampa. Gente, esse perfume... Ai, ele é delicioso, gente. O que falar desse perfume? Ele tem uma saída fresca, tá? Ele é um chipre. É um chipre gostoso de sentir, sabe? Ele tem uma saída fresca. Ele depois vai se assentando, sabe? Ai, ele vai ficando abalmilhado, meio cremoso, sabe? Gosto muito, muito desse perfume, tá? Então já tem resenha no ar. Vou deixar aí no finalzinho o card pra vocês irem lá assistir. Gosto muito, muito, muito desse perfume. E eu usei esse perfume por um dia, tá? O próximo... Gente, qual que eu vou falar agora? Vou falar do outro da Boticário. Gente, esse aqui eu usei um dia também, só. Só usei um dia. Que é o Glamour Secrets Black. Da Boticário. Gente, esse aqui eu já gravei resenha. Também vai pro ar. Tá? Gente, ele é um perfume doce, tá? Mas infelizmente também ele foi reformulado. Mudaram o frasco. No vídeo da resenha dele eu falo mais detalhado. Sabe? Mas com a reformulação ele também perdeu muito na sua projeção e na sua fixação. Ele continua com o mesmo cheirinho, tá? Mas ele caiu muito, tá? Caiu muito na sua projeção e fixação. Caiu bastante. Esse aqui eu senti bem. Bem essa diferença. Então também se tornou um perfume que eu uso mais para trabalhar do que pra sair à noite como eu usava antigamente. Infelizmente. Mas eu uso o que eu gosto, né? De sentir o cheirinho. Tá? Então, já já a resenha dele vai pro ar também, tá? Se já não foi essa semana, eu tô na dúvida. Mas já já vai pro ar, tá? Se não foi essa semana, vai semana que vem. Mas é... Ele é aquele docinho, tá? Mas projeção e fixação caiu bastante. Então eu usei uma vez só. Outro que eu usei... Esse aqui... É da Mahogany. Que é o Design Woman da Mahogany, gente. Design Woman. Ai, gente. Esse perfume... Ele tem uma saída cítrica. Ele tem uma saída de notas verdes. Depois que ele se assenta na pele... Depois que ele se assenta na pele... Ele tem essa saída cítrica. Fresca. Sabe? Ai, ele vai se assentando na pele. Ele vai tendo um toque... É... Adocicado. Sabe? Por conta da baunilha. Ele tem uma nota de baunilha. Então ele vai ficando a baunilhado. Tá? E ele lembra... Ele é muito similar ao importado... Olimpia. Olimpéia. Olimpia. De Paco Rabanne. Vou deixar a fotinha aqui pra vocês, tá? Esse aqui eu vou fazer resenha dele, tá? Ele eu vou fazer resenha. Não fiz ainda. Mas eu vou fazer resenha pra vocês, tá bom? Eu gostei. Gosto muito desse perfume. E... Eu usei por um dia. Outro que eu usei da Boticário. Esse da Boticário eu usei também uma vez só. Que é o Ani Sweet. Ani Sweet da Boticário. Na Botica. Ai, meu Deus do céu. Vamos borrifar. Vamos borrifar. Vamos borrifar. Borrifar do bom, tá? Hum... Gente, ele é um perfume adocicado de leve. Sabe? Ele é um perfume discreto. É um perfume romântico. É um perfume delicado. Sabe? Gosto muito de usar ele. Ele é bem versátil. Eu gosto de usar ele muito em dias... É... Verão, primavera, dias, sabe? Porque ele é fresco. Gosto muito, muito, muito desse perfume. Não tenho resenha dele ainda. Mas vou falar. Vou fazer resenha desse perfume, tá bom? Então, eu usei por um dia. Outros que eu usei aqui... Que é da empresa Amacaparis, tá? Amacaparis, ela faz contratipos de perfumes importados. Então, eu usei o Addictive. Addictive. Eu usei por um dia também. Ai, meu Deus. Deixa eu borrifar na pele. Borrifar na pele. Tá, borrifar na pele. Gente, esse perfume... É perfeito para usar agora no inverno. Dias bem... Friozinhos, tá? Não é nem fresco. É friozinho. Por quê? Porque é um perfume... Bombinha. É um perfume potente. Esse aqui é um daqueles que eu boto quatro borrifadas e cinco no máximo. E tá bom. E cinco porque eu sou atrevida. Porque é um perfume bombinha. Ele é inspirado no Addictive da Dior. Então, quem conhece importado já sabe do que eu tô falando. Eu vou deixar a continha aqui pra vocês. Addictive da Dior. Gente, ele é um floral amadeirado oriental. Floral amadeirado oriental. Então, se você curte essa vibe... Você vai amar esse perfume. Se conhece importado, vai gostar desse similar. Gente, eu amo perfumes fortes. Perfumes potentes. Gente, eu gosto de qualquer fragrância, tá? É o que eu falo. Fragrâncias que eu não curto muito. Acho que eu não falei isso aqui, né? Eu já falei dos chipres. Dos cítricos. Tem perfume só cítrico. Eu não curto muito, tá? E aquáticos. Notas aquáticas eu também não gosto. Sabe? Sabe uma linha que eu não tenho nenhum perfume? É aquela linha Kayak da Natura. Gente, eu não tenho nenhum perfume da linha Kayak. Eu nem sei se esnovo se de repente iria me agradar. Mas eu não gosto. Sabe? Enfim. O vídeo não é sobre isso. Depois eu faço um vídeo sobre os perfumes que eu não gosto. Então, perfumes assim fortes, bombinhas, doce, gourmand. Mas eu gosto muito de perfumes toque especiados, assim, orientais. Eu gosto também. Então, esse perfume é um perfume perfeito pra usar em inverno. E dosando nas borrifadas, porque ele é um perfume forte, bombinha. E delicioso, gente. Ele tem um toque, sim. Ele é amadeirado, mas ele tem... Depois que ele vai se assentando na pele, você sente um leve adocicado. Perfeito, tá? Eu já gravei um vídeo. Eu vou botar no ar. Mas eu já gravei um vídeo de top 5 perfumes da Amaca Paris. Eu só não sei se ele tá nesse top 5. Mas eu vou pensando em fazer mais um top 5 aí de perfumes da Amaca Paris. Porque eu conheço essa empresa há dois anos. Já compro perfume há dois anos. E eu tenho vários. Não tenho quase todos, mas eu tenho vários. Então eu vou fazer um videozinho falando sobre eles, tá? E é isso. Eu usei por um dia. Esse perfume delicioso, maravilhoso. Outro da Amaca Paris que eu usei também por um dia. Por um dia? Foi. É o Nuit Sombré. Nuit Sombré. Esse perfume aqui, gente. Ele... Deixa eu borrifar no outro lado, né? Vou borrifar na pele. Esse perfume... Ai, gente. Pelo amor. Ele é um ambarado gourmand, tá? Ele é similar àquele importado Black Opium de Saint Laurent. Vou deixar a fotinha aqui pra vocês. Então se vocês curtem esse perfume importado, vocês tendem a gostar desse similar aqui, tá? Gente, ele tem notas de baunilha. Então quando ele vai se assentando na pele, você sente-se abaunilhado, se cremoso, adocicado. Delicioso, tá? Delicioso. Delicioso. Eu acho que nesse top 5 que eu fiz aí, acho que ele tá. Eu vou falar melhor sobre ele. E eu usei por um dia esse perfume, gente. Outro que eu usei... Outro que eu usei... Ah, esse aqui. Esse aqui eu usei por quase todas as noites. Quase todas as noites. Que é o Body Splash. Natura todo dia. Framboesa e pimenta vermelha. Pra fazer conjuntinho com hidratante. Gente, esse perfume... Esse Body Splash... Ai, é delicioso. Esse Body Splash... Deixa eu borrifar. Vou rifar no ar. Ai, que delícia. Gente, ele é doce. Ele é gost... Ele é docinho, tá? Então quem curte doces... Vai amar esse daqui, porque esse Body Splash ele é docinho. Ele é gostoso de sentir na pele, gente. Ele é um frutado, tá? Ele é um frutado delicioso. Essas notas vermelhas, gente. Pelo amor. Essas frutas vermelhas. Delicioso, delicioso. É um frutado adocicado, tá? Frutado adocicado, docinho, gostoso, maravilhoso. Toma aquele banho depois de um dia estressante de trabalho. Toma aquele banho relaxante. Vai passar o hidratante e esse Body Splash que você vai dormir plena. Plena. Gosto muito, tá? Gosto muito, tá? Eu, Body Splash, a gente sabe que a fixação e projeção é menor, lógico. Então eu uso ele mais pra dormir mesmo, pra ficar em casa. Mas eu gosto de sentir... Ai, doce maravilhoso, gente. Outro que eu usei... Esse aqui eu usei por dois dias. Eu usei por dois dias, que é o Wild Cat da Mahogany. Wild Cat da Mahogany. Tá? Esse aqui eu ainda não gravei. Vou gravar a resenha dele, tá? Gente, ele é um perfume perfeito também pra usar. Nem vou borrifar porque já dá pra sentir assim, tá? Ele é um perfume perfeito pra usar agora em inverno. Perfeito. Dias friozinhos. Outono também é bom, mas assim... Agora no friozinho é melhor, assim. No friozinho de inverno. Gente, ele é um perfume adocicado. Tá com um toque amadeirado. Ele é levemente terroso. Então, se você curte perfumes assim, um pouquinho adocicado, amadeirado, terroso, sabe? Vocês tendem a gostar desse perfume. Tá? Tendem a gostar desse perfume. Ele é um perfume sensual, noturno. Ele é um sensual sem ser óbvio, sabe? Um sensual adulto, maduro. Sabe? Noturno. Perfeito. Gosto muito, muito, muito desse perfume. Foi um dos primeiros perfumes que eu conheci na Marloganine, tá? Foi esse Wild Cat. Eu usei por dois dias, tá? E o último que eu vou falar, gente. Eu usei por um dia só. Esse perfume eu uso mais no inverno mesmo. Nos dias bem friozinhos, tá? É um perfume... Eu vou fazer resenha dele também. Até porque é a época de usar esse perfume. É um perfume que eu digo polêmico porque você ou ama ou você odeia. Qual que você tá falando? É o Crazy Feelings da Boticário. Crazy Feelings da Boticário. Gente, esse perfume eu gosto muito, tá? Também nem precisa borrifar pra sentir. Você sente aquilo. Ele é um perfume forte. É um perfume bombinha, tá? Tem que dosar nas borrifadas. Senão vai enjoar. Vai enjoar quem tá do teu lado. Ele é um perfume floral ambarado. Bem seco, tá? Ele é um perfume amadeirado, especiado. Eu gosto, tá? Ele é bombinha, marcante e ousado. Resumindo, tá? Eu gosto muito. Eu usei muito, gente, esse perfume. Antigamente eu usava muito. Era um dos meus preferidos da Boticário. Quando mais jovem. Nossa, jovem usando perfume assim forte. Eu sempre gostei de perfumes fortes, tá? Perfumes doces e perfumes fortes. Sempre foi a minha vibe mesmo. Hoje em dia que eu tô mais aberta às outras fragrâncias. Então, eu tô usando mais florais. Eu tô usando mais chipres, sabe? Até alguns cítricos eu gosto. Não são todos, mas alguns cítricos eu gosto. Mas antes eu gostava daqueles doces bem melado. E esses bem fortes, assim, especiados. Sempre gostei. Incensado. Já adoro. E, gente, eu gostava. Eu tinha... Eu sempre usei... Esse aqui é o primeiro que eu tenho nessa ânfora nova. Tá? Primeiro frasquinho que eu tenho nessa ânfora nova. Porque é os que eu usei antes. Eu usei, sei lá, três, quatro frascos. Desde sempre. Era aquele todo vermelho. Com a tampa diferentinha. Sabe? Que era vermelho. Eu vou deixar a fotinha aqui pra vocês verem. Esse eu usei muito por, sei lá, três frascos, quatro. Então, esse é o primeiro da ânfora nova. Tá? Eu achei muito bonitinha a ânfora nova. Tá? Eu gostava do frasco antigo, vermelhinho. Mas a ânfora nova também acho bonitinho. Tá? E, assim, foi reformulado? Gente, foi um pouco, tá? Mas, assim, bem pouco, tá? Eu acho que quem não conseguiu usar o Crazy Feelings da época. De repente, pode ser que consiga usar esse aqui. Eu acho ele um pouco menos, um pouco menos, forte, impactante do que era antes. Um pouco menos, gente. Ele continua bomba, continua forte. Mas eu acho que ele tá um pouco mais usável, vamos dizer assim. Tá? Dosando nas borrifadas, dá pra usar no outono. De repente, na primavera, em dias frescos, dá pra usar. Verão, eu não recomendo. Não recomendo, tá? Mas ele eu uso mais no inverno. No inverno é quando eu uso mais, tá? Até porque tem tanto perfume que... Mas, assim, eu gosto muito, muito desse perfume. Então, não recomendo comprar no Blind, tá? Não recomendo. Gabi, qual desses perfumes que você não recomenda comprar no Blind? Esse, não recomendo. Vá numa loja Boticário sentir a fragrância pra ver se você vai gostar. Tá? Agora, se você curte perfumes dessa vibe amadeirada, especiada, é muito levemente adocicado. Gente, eu nem sinto ele doce, na verdade, tá? Nem sinto. Ele é bem seco mesmo, tá? Mas tem alguns que tem um leve toque adocicado. Aí você pode gostar desse aqui. Mas vai na loja conhecer, tá? Esse aqui eu não recomendo comprar no Blind. Outro também que eu não recomendo comprar no Blind é o Wild Cat, tá? Eu sugiro vocês conhecerem essa fragrância. Tem em lojas da Marrogane, tá? Tem locais que tem. Loja em shopping, em alguns estandes. Então, esse aqui eu também não recomendo comprar no Blind. Sinta a fragrância antes. Outro... Gente, acho que só... Os outros pode ir de boa, assim, tranquilo, tá? Esses dois que são bem fortes, não recomendo comprar no Blind. E esse aqui também não. Esse aqui também não recomendo comprar no Blind. Se você conhece o portado, tudo bem. Agora, se não... Quer conhecer a fragrância? A Macapariz, eles trabalham com a volumetria de 15ml. Então, assim, é perfeito pra carregar na bolsa. E pra quem não conhece a fragrância também, porque o custo-benefício é bem conto. Esses vidrinhos hoje devem estar por volta de 43, 45 reais. Eu não sei ao certo, tá? Mas também não recomendo comprar assim no Blind, tá? Então, gente, é isso. Meus usados de duas semanas. Meus usadinhos de duas semanas. Coloque aqui nos comentários, gente. Se vocês conhecem algum desses perfumes que eu falei. Se vocês têm na coleção de vocês. Se vocês gostam de algum. Se vocês não gostam. Qual que vocês não gostam. Qual que vocês gostam. Coloque aqui nos comentários que eu vou adorar ler cada um, tá bom? E é isso, gente. O vídeo fica por aqui. Ficou longo. Quase meia hora de vídeo. O vídeo fica por aqui. Um beijo no coração de todos vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!